E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Grand Chaser Dimensional Chaser E bora lá então estar aqui com a nossa campanha E no último vídeo a gente concluiu aqui o ato 18 E nesse vídeo então daremos início ao ato 19 Abismo do Mundo dos Demônios Pedido Desagradável Você sabe que tem negócios para lidar no mundo dos mortos, né? É você o contratante? Já faz um tempo? Eu preciso pensar sobre isso de novo Se eu soubesse que foi você quem pediu Eu não teria aceito esse trabalho Haha, não fala assim, vai Profissionais não podem agir assim Eu decido qual trabalho eu pego ou não Faça qualquer coisa que dê dinheiro Não é esse o princípio de um caçador de recompensas, Lupus Wilde? Está tentando imitar o Regis? Seria melhor para você não dizer nada desnecessário Brincadeira, deixei escapar o nome Regis sem querer Mas você tem o sangue dele E também as habilidades do melhor caçador de recompensa Não é normal pensar no Regis quando eu olho para você? Regis também é um idiota Devia ter continuado só com a habilidade de ganhar grana Mas ao invés disso, disse algo como O poder da soberania dos mundos dos demônios e blá 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 Ele colocou tanta animação em algo tão desnecessário Mesmo que nada tenha mudado Não acha? Se for para bater papo, eu vou embora Tá bom, eu paro Pare de me encarar assim Vamos voltar a falar sobre trabalho Você vai acabar com o contrato? E se a multa for alta? Eu vou cumprir o contrato Vou trazer aqueles dois Ótimo, tô ansioso por isso Mundo dos mortos Por que não pensei nisso? Você acha que o Heitarus está planejando atacar o mundo dos mortos? Como é que eu vou saber o que o Heitarus está pensando? Acabei de lembrar que eu tenho negócios para resolver no mundo dos mortos Hum, significa que não são todos os extremistas então Doutor Oz, o senhor sabe de algo? Por que eu deveria te falar? O senhor teve seus motivos para não me falar Sem motivos, só culpa ou algo do tipo Todo mundo sabe que esse velhote se uniu ao Heitarus Então, seria melhor você desembuchar logo tudo que sabe Nem pense em machucar o mestre O que é isso? Pare com isso Você não precisa tentar fazê-lo falar algo que não quer Não confunda ainda mais as coisas Nós só temos que bloquear a invasão do Heitarus ao mundo dos mortos Eu não acho que seja simples assim Johanna ia se encontrar com o Duel aqui O Duel também está indo para o mundo dos mortos assim como o Heitarus? Já é coisa demais só com o Heitarus, mas o Duel também Não somos o suficiente Não acho que vamos receber ajuda dos outros demônios O número de novos extremistas é alto demais Não precisamos procurar ajuda no mundo dos demônios Heitarus está tentando invadir o mundo dos mortos Se dermos essa notícia para eles Eles mesmo vão se defender Ah, saquei! Então temos que avisar o mundo dos mortos antes do Heitarus ou do Duel Um jeito de avisar o mundo dos mortos Eu sei que o expresso do mundo dos mortos para no abismo Tenho uma boa ideia Kiwi e Apple devem saber como dar essa notícia ao mundo dos mortos Ah, vocês não entram em contato tem tempo, hein? Estava pensando no que vocês estavam fazendo aí no mundo dos demônios Mas agora vocês precisam ir para o mundo dos mortos? Vou fazer uma visitinha ao mundo dos deuses e ao mundo espiritual da próxima vez? Não precisamos ir Só precisamos dar a notícia ao mundo dos mortos Não é tão fácil quanto parece As classes mais altas do mundo dos mortos não fazem negócios com o centro de comércio unidimensional Vocês não são tão competentes quanto parecem Como é que é? Peraí Hum, ótimo Eu achei um caçador de recompensas que pode guiar vocês até a última parada no abismo Ele disse que vai ser de graça já que é caminho Vocês podem pedir para um funcionário do Expresso do mundo dos mortos avisar as classes altas do mundo dos mortos Sabe a que vocês conseguiriam? De graça Eu vou te mandar as coordenadas, então o encontrem lá Ótimo, então devemos ir para o abismo? Não gosto de como tenho que desocupar o território que acabei de reconquistar Não se preocupe, mestre Eu o protegerei Eu vou tentar recuperar as armas de batalha de produção e massa que a Ohana deixou para trás Talvez dê para usá-los para proteger o território Você pode fazer isso? É claro, foi eu quem os criou originalmente Mestre, então vou voltar Não tem algo dando calafrios em vocês? O mundo dos demônios é exatamente o que eu esperava Você pensava no mundo dos demônios como o inferno? Por que não? Crimson River e Burning Canyon eram lugares bem legais Claro, o que você acha que é um dos melhores no mundo dos demônios? No mundo dos demônios, há mais terras inabitáveis do que terras habitáveis O abismo é uma das áreas que os demônios mais tentam evitar Já que é conectado ao mundo dos mortos, pessoas vivas e instintivamente tentam evitar lá Apenas as criaturas do abismo vivem lá Então tem criaturas que se adaptam a esse ambiente Aquele monstro não parece familiar? Quantas vezes você viu monstros no mundo dos demônios? São monstros que vivem aqui Eles são facilmente invocados através de acidentes de invocação Não seria estranho ver eles em qualquer outro mundo Viu? Não são os monstros que foram invocados juntos com o Sigh Heart? Falando desse jeito, parece até que fui eu que invoquei eles Podem andar logo O guia que o Apple e o QE estavam falando era o Lupus? Bom ver vocês de novo Perdemos tempo demais Me sigam Prazer, tenho algo importante para entregar ao mundo dos mortos Não estou interessado em nada que não faça dinheiro Não sei me locomover pelo abismo Me guie, por favor Eu também não, nunca estive aqui Eu nunca fui a última parada Hã? O Lupus não sabe também? Eu sei o local, então não se preocupe Que surpresa Mesmo que seja caminho Não acredito que você está nos ajudando sem pedir dinheiro em troca Por que? Eu não deveria? Não é algo que você não faria Vamos, pare de ficar perguntando coisa para o nosso guia Por favor, foque em guiar a gente Certo Não é algo que eu vou pedir dinheiro Não tem mais Não tem mais Acho que a gente desceu bem fundo. Quanto mais a gente tem que ir? O abismo é dividido em estágios dependendo da profundidade. Estágios diferentes ocasionam em ambientes diferentes. Claro que há diferentes tipos de monstros que se adaptam ao ambiente. Então já que aquelas aranhas continuam aparecendo, isso, ainda estamos nos arredores do abismo. E aí Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Espera! Essa criatura está com medo. Você disse que cada estágio tem um habitat diferente, né? Eu acho que está perambulando por aí porque deixou seu habitat por acidente. Calma, calma, relaxe. Você vai conseguir voltar pra casa. Tchau, tchau, tchau! Eles não podem ser subestimados. Ora, ora. Finalmente é a minha vez. Vou cuidar disso eu mesmo. E beleza, então é isso. Concluímos aqui, então, a primeira parte do Ato 19. E eu irei ensinar o vídeo por aqui já. Então, no próximo vídeo a gente continua. Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei dos sorrisos. Compartilhe suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal. Deixa o comentário abaixo também se der e se inscreva no canal também. Também não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação de quando sair um vídeo novo aqui no canal. Então, pessoas, até a próxima. Falou!